Oi, queridos e queridas. Mãe, olha aonde eu cheguei aqui agora, ó. Mãe, tô aqui na casa da minha mãe. Então, eu vim cá filmar. Mãe, o que que nós vai fazer hoje? Ah, deixa ela... Hoje nós vamos fazer o almoço. Eu mudei, não contei com vocês, não vou mostrar a minha casa hoje, mas na hora eu vou mostrar. Hoje nós vamos fazer o almoço e vem. Eu tô comendo na casa depois que eu mudei. Mas aí vêm umas netas minhas almoçarem aqui. Aí eu falei com a Cátia, não, às vezes eu ia almoçar lá hoje, eu ia almoçar aqui. Nós almoço tudo. Aí eu vou ajudar ela, vou pôr umas roupinhas aqui no arame que ela pediu, né mãe? E depois nós vamos fazer um tour pela casa da senhora, né mãe? Hoje não, porque depois nós vamos arrumar... As meninas arrumaram, as netas dela vêm lá, avô arrumou, mas hoje nós vamos fazer só almoço pra não ficar muito o vídeozinho grande, né mãe? Eu lamei a roupa, mas eu vou estender a roupa não, né? Até hoje esse convívio de 19 deixou ruim demais. Mas fica até aquele lado ali que tá escuro. Até o ano da frente assim suspender meu braço, o braço direito, aí até com o outro, aí pra eu estender roupa sem dificuldade. Aí eu laguei a roupa e joguei ali o país correndo, passei as naves, aí a Cátia vai estender aqui. Então, igual vocês viram, a casinha da minha mãe querida, aí eu trouxe meus trenzinhos pra cá pra me arrumar os vídeos e-mail aqui. Porque eu tenho que ir gravando e passar aqui pro notebook aqui, senão meu celular não dá. Ai, hoje eu vou pôr meu óculos, aí minha mãe tá ali. Mãe, eu vou estender. Aqui minha mãe, minha mãe não vai estender não, então eu vou pôr... As roupas, eu seco elas aqui, eu estendo aqui por causa do meu braço. O que que é mãe? Eu lavo as roupas, aí eu estendo elas aqui e aqui por causa do meu braço, mas agora o lençol tá passando. Água passei, às vezes aqui foi escorrendo. É, é porque assim ó, minha mãe, ela, ela... Aqui tá meio escurinha, mãe, eu tenho que... É porque aqui na minha mãe essa hora é meio escurinha, tem que achar um lugar pra clarir. Ah, vai ser testado. É porque minha mãe tá ficando aqui, assim. Ela vem pra cá, fica um pouquinho, mas ela almoça ela em casa e toda hora eu tô aqui, né mãe? Aí quando eu não tô aqui, é porque eu tô gravando os videozinhos aí em casa. Aí eu falei pra ela, mãe, quando a senhora... Porque a minha mãe tá recuperando mais, porque ela tá arrumando os trenzinhos dela, né mãe? Porque ela ficava muito deitada. Aí ela tem prantinha ali ó, tem as prantinhas dela que ela tá cuidando. Aí eu vou trazer um monte de prantinha minha pra ela e umas delas que tá lá em casa. Mas nós tá esperando o Marcelo empogrado ali, né mãe? E aí eu falei pra minha mãe, mãe, quando a senhora for pro Norano, só manda uma mensagem pra mim que eu venho e ponho. Porque ela tem que ficar na casinha dela um pouquinho, cuidando dos trenzinhos dela, porque... Né mãe? Porque ela em casa não deixa ela fazer nada. E minha mãe não é aquelas pessoas que gostam de ficar à toa. Minha mãe é trabalhadeira igual nós. Nem agora, mas graças a Deus, né mãe? Eu tô arrumando tripézinho aqui. Mas graças a Deus, minha mãe... Nós é trabalhadeira porque minha mãe ensinou. Então... Minha mãe gosta de tá arrumando os trenzinhos dela, mas fazer comer... Eu falo assim, mãe, deixa a senhora recuperar primeiro. A senhora ficar mais fortinha, pra senhora fazer comerzinho na casa da senhora. Então eu tô caçando um lugarzinho aqui, mas aqui... Porque aqui essa hora é escuro, ó. Todo jeito que peleja, é escuro. Mas... Eu vou pôr as roupinhas, mas dá pra ver, mãe, ó. A senhora chega ali. Então, deixa eu levantar minha mão pra me pôr as roupinhas. Aí só pode conversar, mãe. Dá pra pôr. Aí eu vou pôr de cá, ó. Os lençolzinhos dela, ó. É limpinho. Não vou pôr na máquina, não, mãe? Não, não. Não, não. Mas também... É só passar a água. É só passar a água. É. E também é bom que a minha mãe... Se a gente ficar quieta, tem que a gente doer, não é, mãe? É. É, entende. Aí você pode ter um postinho do outro que você quer. É, pode. Aí... Não precisa nem compreender dó, mãe, porque... É, não precisa. Não, não. A dor não é perda esse. Mas só pode vestir, pode deixar secar aqui mesmo. Ainda bem que o lençol da minha mãe é fino, hein? Mas a minha mãe não aguenta, porra, porra. Ela não compra o lençol dela, mas eu venho e ponho. Porque é assim, ó. Ela tem duas netas que vem lavar a casa pra ela, posa aqui. Quando as netas não vêm, minha mãe posa ela em casa. Mas é essa que ruma a casa pra minha mãe, porque... Esse dia eu falei pra elas que eu ia lavar elas. Não, deixa que nós lava. Então, minha mãe gosta mais dessas e elas amam a minha mãe também. E elas meninas de ouro. Então, elas ajudam a minha mãe. Faz tudo pra minha mãe. Aí, vou pôr esse outro de cá. Aí, minha mãe quer fazer a comidinha dela também. Aí, eu falei... Ela faz, mas nós ajuda ela. Ei... Tá escuro, tá vendo? Aqui, essa hora, todo dia que vem pelé, tá escuro. Mas o que vai dar pra mim pôr? Dá pra falar com a mãe? Agora é essa. Tem que chegar um pouquinho assim, porque igual eu falei, que a minha mãe pagava essa hora, é difícil. Porque... Não tem... Igual lá em casa. Lá em casa, conforme for... Se eu for gravar cedo, não tem jeito, mãe. Aí, igual eu falei, você nem pôr prendedor porque... Aí, mãe... Sabe por quê que eu não vou prender com o prendedor? Porque olha aqui, ó... Se eu não tiver aqui... Mas toda hora eu tô aqui. A senhora puxa assim, ó. Por isso que eu não vou com o prendedor. Vocês não querem pôr ir, não? É, eu vou deixar assim, né? Aí, depois... Eu vou fazer tudo pela casinha dela. Mas a hora que ela quiser que eu faça, a hora que nós... Nós dá uma arrumadinha aqui, né, mãe? Aí, ó... Tudo que eu vou fazer eu dou uma manhadinha. Então, mãe... Mas não sei ali que eu vou... Eu seco a roupa até aqui, ó. Hã? Eu seco a minha roupa até aqui. Olha lá, ó... Onde minha mãe tá mostrando. Tá dizendo... Onde a seca a roupa... É... É... Comidinha simples, né, mãe? É... Comidinha simples, né, mãe? Comidinha simples. Então, eu vou mostrar ela fazendo, mas eu vou ajudar ela. A senhora quer que eu pique a verdura, mãe? É... Então, eu vou picar a verdura. Só vai fazer o frango agora? Uhum... Então, deixa a verdura. Eu vou filmar só fazendo o franguinho. E depois, a hora de fazer o franguinho, eu vou vir arrumar a verdurinha. Que é pra deixar pro último? Pode? Ou só vai cozinhar? Não, eu vou picar. Só picar? Não, então deixa eu fazer a salada. Mas deixa eu filmar a senhora fogando os trenzinhos aqui primeiro, ok? Porque não tem quem grava, mãe, pra nós. E aqui na minha mãe, ela ainda tem que pôr uma mesa aqui na cozinha. Não tem onde nós põe os trenzinhos. Então, eu tenho que ficar gravando, né, mãe? Então, eu vou mostrar pra vocês ela temperando a... E aí, Katia? A senhora não come pimenta, né? Não, pode pôr um pouquinho. Não, pode pôr um pouquinho. É, não é exagerado. É, ela vai pegar a pimentinha. Nossa, eu tava com saudade de comer a comidinha da minha mãe, porque é gostoso demais. Só agarrou a cozinhada e depois salvei pra cá, não foi? Não, agora, né, mãe? Só não cozinhou aqui ainda, não, ok? Não, mas quando as meninas tá aqui, que a senhora fez comerzinha, né? Mas ela não faz aqui sozinha, não. É, sempre as netas tá aqui ajudando ela. Umas que moram aqui. Aí, como as netas vêm ajudar, aí eu não venho, né, mãe? Eu deixo elas aqui, a sala pra mim deixar elas arrumar. Aí, minha mãe, ela se colocou fogãozinho aqui que fica melhor, né, mãe? Minha mãe gosta de cozinhar com manteiguinha de porco, né, mãe? Então, minha mãe pegando os trenzinhos dela pra fazer a comidinha. É, só gosto de fazer a comida aí com banho de porco, né, mãe? Pegar nessa pagada aqui, ó. É, é. Então, é... Depois nós vai lavar essas paredinhas aqui, ó. Passar um veja. Porque não arrumou os trens da casinha tudo de jeitinho, direitinho ainda, né, mãe? Porque minha mãe mudou pra cá, já tava assim, ó. Viu? Já tá assim. Então, depois que ele vai dar... Tá arrumando devagar, né, mãe? Porque é muita coisa pra arrumar. Aguentar lavar não, né? Acho que não. Não, nós vai tentar passar um veja, mãe, nelas. É porque é tinta, é tinta assim, muito antiga, né, mãe? Tá estragado. O homem diz que vai vir, quer dar um arrumadinho aqui, né, mãe? Nos trens que tá... Que tá precisando. Então, agora minha mãe vai começar o comezinho dela. Hum, é uma delicinha. É. Então, aqui é o que eu vou picar, viu? Eu vou ajudar ela. Aqui é o franguinho que ela vai fazer, ó. Hum... Que delicinha. Agora eu pico, mãe. Vou só mostrar pra vocês ela afogando. E... Aqui, agora rapidinho eu pico, viu, mãe? Então, ela gosta de pôr o tamperinho dela caseiro, né, mãe? Hum... Nossa, eu tava com saudade de... Minha mãe tinha chamado eu pra comer aqui, mas não tava tendo tempo, né, mãe? Hum... Aí... Ah, eu comi um pouquinho aqui do que a senhora Maisesa fez. Não esquentou, né? Hum... Nossa, tá gostoso. Hum... Tá gelado, mãe? Tá gelado, mãe, tá congelado. É, mas a senhora pode pôr o tamperinho em cima, mãe. Depois você não misturou o que tá na manteiga, não? Pois, mas dá pra misturar. Dá, né? Aí eu até acho, até fico feliz da minha mãe já tá arrumando alguma coisinha, né, mãe? Tadinha, porque ela não tá aguentando fazer nada. Nossa, Deus. Não tá aguentando fazer nada. Nada. É... Essa dor no braço que ainda tá coisando, né, mãe? Ah... Mas aí minha irmã falou pra mim, minha irmã lá de Goiânia falou pra mim, Kátia, deixa minha mãe ficar na casinha dela, porque ela vai recuperando. E minha mãe é uma pessoa que nunca aguentou ficar quieta, né, mãe? Aí eu falei, não, vou deixar ela arrumar os trenzinhos dela, o que ela quer arrumar assim, mas quem limpa a casa, arruma os outros trenzinhos pesados, é as meninas. Nós... Só... Porque aí minha mãe recupera mais, né, mãe? Aí ela não fica lembrando, né, mãe, das coisas. Aí é bom quem teste aí. Agora vai pôr a manteiguinha ali pra fazer o comezinho. Assim... Hum... É manteiguinha de porco que nós usamos, né, mãe? Nós amamos fazer comezinho assim, com manteiguinha de porco. Aqui minha mãe tá juntando, isso aqui é pra lavagem, né, mãe? É. É pra lavagem pro porquinho nosso, lá do... Aí deixa que eu vou arrumar, viu? A salada já arruma. É, a salada eu arrumo ela rapidinho. É, porque se eu for picar, não tem quem grava, então tem que gravar minha mãe fazendo comidinha e eu arrumar isso aqui. Aí minha mãe lavando o repôsinho dela. A minha mãe... Deixa eu lavar minha mão. Minha mãe tá recebendo um rapaz ali, e ela pediu pra mim pôr dois pedacinhos de frango aqui no... Na panela dela, que ela tá recebendo um rapaz ali. Lavei minha mão, ó, tá limpinha. Ixi, agora. Tô com medo desse trem. Porque minha mãe gosta de pôr na manteiga bem quente. Ai! Assim que ela gosta de pôr. Deixa eu mexer. É porque... Ai, não é que quente, meu Deus! Encostei na panela. Ai, quente. Tá vendo? Gravar só com a mãozinha, porque eu tô segurando o celular com a outra. Eu não pus no ganchinho, porque eu tô gravando em minha mãe. Ai, encostei ali. Olha, eu tenho as manchinhas na mão, as mesmas que a minha mãe tem, ó. Puxei ela em tudo. Ai, que decido. Vai eu queimar de novo. Nossa, tá ardendo. Eu encostei na panela, minhas queridas. Ela pediu pra copo, porque ela tá atendendo os rapazes ali. Vai com Deus! Vai com Deus! Agora minha mãe vai lavar a mãozinha dela. Ela terminou o comerzinho dela, né mãe? Que ela foi pagar o rapaz da funelária, né mãe? Pagar pra enterrar a gente, mãe. Ai, eu tenho medo disso, mãe. Amém? A gente tem que pagar o caixão da gente, meu Deus. Tem medo. Aí, ó, minha mãe tá arrumando comer. Ah, eu pus um pouquinho só. Sabe que era pra pôr só um pouquinho? Ainda fui mexer assim. Posso ter a mão, mãe, aí nesse cabinho. Hum, que cheirinho gostoso. Meninos aí, um tiquinho que assapou. Dizem que tava vacinando da gripe. Eu fui lá e, como eu tomei o remédio do coronavírus, não me vacina, né mãe? Aí nós queríamos fazer... Eu acho que eu tinha gravado, acho que eu não gravei. Nós queríamos fazer uma saladinha de frutas depois do almoço. Mas minha mãe disse que não vai dar tempo, né mãe? É porque as meninas trabalham na confecção e minha mãe tá fazendo comer pra elas ir almoçar, senão não dá tempo delas voltar, né mãe? É. Mãe, eu que vou picar, uai. Não, isso aqui é só foda. Isso aqui não é. Vai, cadê que trinzinho que eu dei pra senhora? Não, isso aqui vai ficar grande. Ah, só vai... Ah, só vai picar grande, vai. O que que você vai fazer com ele que só vai picar? É refogado. Ah, nossa mãe, eu amo repor em refogado. E eu sei fazer, mas igual o da minha mãe, eu não sei não. Aí você faz a salada, fumar de cor. É, eu faço a salada, porque igual eu falei, tem que ter uma pra gravar. Mas eu... Mãe, eu ajudo a senhora, não ajudo? Quando a minha mãe faz comer, eu clava vazia, limpo o fogão, eu que arrumo. Aí eu gravo pra vocês, ela depois eu vou arrumar, ajudar ela. Eu como e ajudo. Quando a gente estiver limpo, eu não vou embora. Toda vida foi assim, né mãe? Não. Muita que eu como aqui na casa dela e lago... Pouco? É, mas... Tá não, mãe, tá bom. Cada um como um tiquinho, um pedacinho, tá bom, mãe. Só não lembro quando nós... Quando nós éramos pequenas, nós tínhamos comer arregradinho. Tadinha. Minha mãe trabalhava, comprava um inquilinho de carne. Nós tínhamos comer uns pedacinhos, né mãe? Seis filhos. Tadinha. E quem ajudou, quem ensinou nós a economizar as coisas foi minha mãe. Minha mãe não gosta de perder nada, né mãe? Tadinha da minha mãe. Então agora eu vou picar isso aqui. Mãe, essa ama a senhora. Nossa, eu fico feliz. Elas gostam demais da senhora, mãe. Meus queridos, minhas queridas inscritas do meu canal. Então eu vou arrumar as verdurinhas aqui nessa mesa. Porque a minha mãe não tem mesa na cozinha ainda, né mãe? Aí quando ela tá fogando o arrozinho lá, eu vou arrumando as verdurinhas aqui, ó. Aí eu dei as três aqui pra minha mãe. Vai escascando assim, ó. Tanto que ele é bom pra escascar, ó. Eu tenho três, aí eu dei um pra senhora, né mãe? Aí quando ela tá fogando o... Mãe, a hora que ela for fazer o arroz e o feijãozinho, você já tá fogando? Ela só me chama pra me mostrar. Ela tá fogando o... Ela tá fogando o franguinho primeiro, né mãe? Aí a hora que ela for fogar os outros trenzinhos, aí eu vou filmar ela. Porque eu tenho que ajudar ela, né? É igual eu falei pra vocês. Ali não tá tendo muito lugar de eu pôr o ganchinho, porque não tem a mesinha. E a pia da minha mãe é pintitiquinha, né mãe? Ó, tanto que esse trenzinho é bom, minhas queridas. Eu que sou meio lentinha mesmo. Por causa que eu tinha machucado, ó. E eu usei ele, mas agora eu quase tô usando ele. Quem dormece, eu uso mais esse aqui. Então, vou escascar essas verdurinhas aqui. E... Nós vamos fazer uma saladinha. E aí, agora eu volto mostrando a minha mãe. Então deixa eu minimizar a pintitiquinha, né? Senão não dá. Agora, mãe, o que você tá fazendo? Vou fritar no frango. Aí, ó, minha mãe... É. Nossa! Eu amo o arrozinho da minha mãe nessa panela de ferro. Hum! Todo mundo gosta, né mãe? Aí... Mãe, cadê uma colher? Pra mim mexer aqui a salada. Porque, ó, eu piquei a salada. Aqui na minha mãe é meio escurinha, mas é assim mesmo. Aí, eu já piquei a salada, porque... Eu tô gravando e tô ajudando ela. Não tô deixando ela fazer nada sozinha, não. Aí, ela tirou o fiquinho do frango. Ó, a mãe só comeu. Ó. Ela fez essa saladinha. Hum! Minha mãe ia fazer uma macarranada, mas como as meninas trabalham... Não deu tempo, né mãe? Hum! Ó, ó. Derramou. Um pouquinho, tá bom. O que você vai fazer agora, mãe? Vou. Ah, vai fazer o molho do repouso. Hum! Hum! Tá focada aí, gente. Aqui o feijãozinho da minha mãe, ó. O franguinho. Tá congelado ainda o franguinho dela, ó. Comidinha da minha mãe é uma delicinha. Nosso Deus. Eu amo a comidinha dela. Ó. Tudo no capricho. Tudo aciadinho. As vazias da minha mãe é aliadinha igualzinha, né mãe? Mas depois que ela adoeceu, ela tá evitando de ter muita vazia de ilumina, né? Ela tem mais assim, ó. Porque, tadinha, não tem força parear. Né, mãe? Aqui é o repouso que ela vai fazer, ó. Hum! Que delicinha. Minha mãozinha tá limpa, viu, minhas queridas, que eu lavo. Hum! Parecendo coelhinha. Comendo repouso. Nossa, meu Deus. Hoje eu come artigo. Porque vocês sabem, né? Quem tem pão. Ó, minha mãe tá lá. Não se pensa, tá dando arrozinho dela. Hum! Que delicinha de comerzinho. Aí, não tem lugar de pôr o tripézinho, eu tenho que segurar. Porque a pia aqui é pequenininha, ó. Tá vendo? É pititiquinha a pia dela. Mas tá bom. Né, mãe? O que que você vai fazer, mãe? Ah, mãe. Eu vou até responder uma pergunta aqui com a escrita. Deixou uma mensagem pra mim. Ela me perguntou quem que tinha arrancado o cabelo da senhora. Porque nós é de pouco cabelo, né, mãe? Eu também tenho pouquinho cabelo. Foi devido ao coronavírus que o cabelo da senhora caiu. Não foi, mãe? O coronavírus me estragou tanto. Olha, minhas princesas chegando. Olha, minhas princesas chegando. Olha, as netas da minha mãe não quer aparecer. Eu elogio elas no vídeo, elas não querem. Ela é linda, gente. Ela não quer aparecer. Depois nós mostramos ela. Se vocês verem tanto que ela é bonita, e ela não quer aparecer, deixa ela. As netas que a minha mãe elogia, que nós elogia. Ela chegou aqui na porta e ó... Mas uma hora eu mostro ela escondida pra vocês. Pode ficar tranquila. Deixa ela. Ela tá achando que ela vai escapar de mim, mãe. Aí minha mãe tava falando do cabelo, né, mãe? O coronavírus me estragou tanto tudo. É? É. Aí... Eu tive até que mudar de lá. Uma hora eu vou filmar a minha casa e vou falar disso. É. E aí... E aí... Foi... Meu cabelo... Foi tudo... Ficou tão... O cabelo caiu. Mas foi difícil. Mas... É. Mas... Leva uma vida, né, mãe? É. O que que é, mãe? Bota ela na rua e você já vai afogar. É. Mas também eu tô razão pra elas. Ela chega cansada, né, mãe? Trabalhou o dia inteiro. É, mas... É assim mesmo, né? Porque elas trabalham na confecção e elas estão muito cansadas. Então a gente tem que respeitar, né, mãe? Porque às vezes você vai pedir... Não, mostra essa, mostra essa. Mas... Ela vai só com medo de não querer vazar, né? É. Então a gente tem que respeitar, né? Então agora, mãe, só quer que eu segure? Vou segurar porque a pia da minha mãe aqui, coitada, é tão pititiquinha. Aqui tá difícil. É. Mas eu falei, minha mãe, logo Deus abençoar, né, mãe? Nós... É. Não tem uma mesa, mas igual eu falei, minha mãe, Deus prepara e logo só compra uma, né, mãe? Nós ajuda só a comprar uma. Deus vai preparar pra nós comprar uma mesa pra senhora. É, aqui tá o franguinho. Ai! Mãe, me espirrou. Mãe, me espirrou em mim, não. Eu vou fazer comer, eu não sou igual a minha mãe, não. Eu já me... Se espirra, eu já ponho tampa pra não espirrar. Porque eu tenho medo mais de queimar. É ruim, né, mãe? Deu, meu livro? A gente queima depois e já não dá com fazer nada. Ó, ela vai pôr já o... Lá. Lá ganha no franguinho. Nossa, que cheirinho gostoso, mãe. O arrozinho a senhora vai afogar agora, hein? Aqui o repolho também. Mãe, então se... Vou só minimizar aqui, senão o vídeo não dá. Pera aí. Aí, ó. Ela tá aqui, ó, o feijãozinho, né, mãe? O frango ali, ela vai fazer o arrozinho lá. Por miniminho. Pera aí. Gente, é assim mesmo. Eu tenho que virar a câmera aqui pra ficar melhor. Porque todo jeito que eu faço, só vai afogar o arrozinho agora. É na paneirinha disso. Ai, mãe. Eu amo comandinha. Só quer que eu segure, meu braço só tá doendo. Não, mas deixa eu segurar pra senhora. Qual é o braço que dá? Esse que só tá segurando a panela? Esse capacom. Esses arrois, gente, lava, lava e fica cisquinha, né, mãe? É, é. Não, porque eu compro também. É uma sementinha. É sementinha. Não é cisquinha. É uma sementinha preta, né, mãe? Este dia eu comprei um, mãe, mas tinha tanta sementinha, que eu falei, não, acho que eu vou comer a sementinha mesmo. Porque... Ah, não. Até tirar a sementinha, mal não faz não, né, mãe? Porque... Porque... Pode mexer. Agora, pronto. Eu vou mostrar ela mexendo com o mesinho. Mãe, deixa eu mexer um tiquinho. Olha. Nossa, que Deus. Todo mundo... Aí, olha a sementinha. Mãe, tem uma sementinha grandinha aqui. E... Sementinha. E tá só pra queimar a mão, mãe. Porque eu já queimei aí. Aí, olha a sementinha. Hum... Olha o feijãozinho. E aqui tá o franguinho. Eu achei minha mãe até mais feliz depois que minha mãe agarrou o moncinhozinho dela. Né, mãe? Porque ela tava lá em Goiânia também e minha irmã fazia de tudo pra ela, né, mãe? A minha irmã não deixava ela fazer nadinha pra ela recuperar. Porque quando ela foi pra minha irmã, ela foi muito mal, né, mãe? Nossa, minha mãe foi muito mal. Ela recuperou bastante na minha irmã. Agora ela veio pra cá e tá recuperando. E... Porque igual ela tava falando. Nossa, o coronavírus fez o cabelo dela cair tanto, tanto. Mas, Deus... Eu tenho um azeite lá nela. Mas Deus vai fazer um bichão passando, viu? Porque o meu também é pouquinho, né? Meu cabelo não tá caindo até muito, né? Muito, né, mãe? É. Tadinha. Mas Deus, a sua mãe só vai ficar recuperada. Mas antes, mãe, que só eu tava tendo a saúde, né? Dura é não ter a saúde, né? Mas na raiz é azeite caseiro e eu passo sempre. Eu quero fazer um vídeo com a minha mãe passando, né, mãe? É. Aí eu vou comprar umas vitaminas. Você já viu umas ampolinhas? Não. Eu vou comprar lá na farmácia pra nós misturar no azeite, pra nós duas passar. Agora a minha mãe reforca. Mãe, você não quer que eu segure, não? Não, não. Não, não. Não, não. Não, mas aí... Ah, é. Que a semão... Mas também se for duas aí, eu vou fazer é só queimar. Ó. Aí já pôs a águia. Só quer que eu segure com a senhora? Deixa eu... Ai. Eu não consigo segurar. Porque às vezes eu vou segurar, gente, eu vou apaparar ela. É. É esse braço aqui, né? Que a senhora sentiu. É o direito. Ah, então ela tá segurando com o esquerdo. Então, ajudar porque... Aí as vozinhas eu que vou lavar, viu, mãe? Porque eu vou deixar ela lavar, não, coitadinha. Que a senhora não... Ai, que ia pequena demais. Mas tá bom, né, mãe? A cebolinha só tá ficando repolhinha pra fazer a fogada. Ah, ah. Depois a cebolinha e a China pôs, né? Não, que ela... Não, pôs. Na salada eu pôs. Aqui, ó. Agora, essa aqui é a pra senhora... Ai, mesmo, com a tampa. Ainda bem que aqui na minha mãe não tem... Tô encapulada, né, mãe? Aqui não tem. Mas eu acho que é porque eu moro lá perto do Paço. Mas também não tem. Não tem que enfriar som, né, mãe? As moscas somam no frio aqui. Tem. Tem, de vez em quando. De vez em quando tem. Tem, de vez em quando tem. Ah, porque... Ah. Minha mãe foi escascar mais um dentinho de ai. Pode deixar a cunha no arroz, mãe? A cunha no arroz? Pode deixar? Ah, ela vai porvar o arrozinho. Olha o feijãozinho. Ai, mãe. Já tá dando uma fome. Minha mãe tá escascando o arinho ali. Minha mãe ainda tá fazendo comerzinho. Esse tempo frio, mas agora eu não tô aqui. Parece que os trem não esquenta. Minha mãe ainda. Vou maçar aqui pra minha mãe. O arinho aqui, ó. Igual tu tá falando. Eu tô segurando o ganchinho aqui porque não tem onde põe. A pia pititiquinha, né, mãe? Não tem onde põe. Então eu tô segurando o ganchinho e maçando aqui pra ela, ó. O que que você tá fazendo aí? Ah, pimentinha? Ah, ela tá falando com a pimentinha grande. Deixa eu dar a minha insadinha. Ah, agora a minha mãe vai fazer o repõe. A minha mãe vai usar a manteiguinha do frango que fica uma delicinha, né, mãe? Já tá até quente. É. Mãe só não quer que eu segure, não? Segura. Deixa eu ajudar a minha mãe. Pera aí. Ai, mãe, pera aí. Tá quente. Foi muito? Mas eu tô contigo. Depois eu tô gravando e ajudando ela. Ela vai fazer o repõe ali, ó. Agora, tirou um pouquinho da manteiga. Agora ela tá temperando. Pai, sim. Afoga ele, mãe. Se for meio pouco, minha mãe tá achando que é meio pouco. Pô, pô. Ai, tô espirrando. Ai, porque a minha mãe gosta de pôr comidinha na manteiga bem quente. Se for meio pouco, mãe, só picar por cima. Nossa, eu amo o repõe que minha mãe faz. Né? Aí, a senhora pega e fica um pouquinho por cima. Aí, agora... Só quer que eu seguro, mãe? Porque é assim mesmo, minhas queridas. É a nossa realidade, ó. De repõe? Então, tá. Tá. Deixa eu ver. Mãe. Agora, vocês... É só ver o repõe aqui. O arroz também já tá pronto. Já tá pronto o almoço. Já tá pronto, né, mãe? A saladinha. Ah, que eu piquei a saladinha, ó. Dá uma temperadinha. É. É. Aí, minha mãe vai temperar ela com limão, né, mãe? Aí, eu não mostrei o frango, mãe? Não, mas aí... Não, mas aí... Aí, ó. Não, para ver como ficou fritinho. Delicinha, mãe. Ficou bom seu comerzinho. Delicinha. Agora, minha mãe vai colocar o comerzinho dela, né, mãe? Porque ela que fez, tem que ir mostrar ela colocando. Aí, mãe, a senhora falou pra essa que a senhora... Até pra comer, só não tava comendo nadinha, né? Agora, mas até que... Não, mas agora tá boa. Não, mas agora só tá boa, né, mãe? Boa graça. A Deus tá boa. É. Aí, agora tá... Hum, mas tá um cheirinho a comidinha dela, né? Mãe, vou... Vou por aqui... É, porque senão não tem como eu filmar eu colocando. Eu tenho que improvisar aqui. Né, mãe? Não tem... É, eu tô tentando improvisar aqui, porque... Não tem onde eu ponho o ganchinho, nem em casa tem, mas... Mas tá bom. Então, o que deu pra passar aqui? É. Tá bom. Ai, eu... Aqui tá frio e eu tirei minha... Ai, eu gosto da rapinha. Vou até tampocar a rapinha aqui, peraí. Ai, tá quente a panela. Cadê o pano? É porque é panela de ferro. Eu gosto da rapinha. Nossa, que bonitinho. Meu Deus, a rapinha. Olha. Vocês não quis rapinha, não? Vou pôr tudo. Mas, ah, não esqueceu o aguadrigado. Ah, não esqueceu, não. Tá fazendo um barulhinho aqui, sei lá. Minha mãe esqueceu o arroz ligado. Nossa, eu vou comer muito, porque esse comer da minha mãe ninguém desiste. Meu Deus, não quer segurar no correio, o repouio. Nossa, mas esse repouio da minha mãe tá, não cheiro. Mãe, eu tô parecendo periquito, derramando fogão. E eu tô limpado depois, hein? Minha mãe esqueceu o servido, que nem ela que vai limpar. Eita, Maria, ela que eu põe só pra limpar a sofogão, hein? Vou colocar minha mãe pra limpar. Minha mãe não tem perigo, não. Que eu que vou limpar. Ai, mãe, que cairninha. Deixa eu passar. Nossa, meu Deus, ó, que a minha mãe vendeu pra ela tava assustada. Ó. Como é que resiste as comidas da senhora, mãe? Por isso que eu tô pondo muito. Igual eu vou pôr uma pimentinha e vou comer, né? Deixa eu pôr o trepezinho aqui pra mim ficar melhor pra eu tocar. Então, ó, a minha comidinha de hoje é essa aqui, ó. Ó o tanto que eu pus. Comezinho de mãe, né, mãe? Tem que pôr muito. Olha lá a minha mãe sentada comendo, ó. Tô mostrando. Ela aqui desse pedacinho. Então, agora eu vou comer. Aí depois eu volto. Já mostrei a comidinha. Então, nós já almoçou. Ó, minha mãe deixou uns copinhos cair. Nós já almoçou. Agora eu vou lavar as vazias pra ela. Como a pia aqui é pequenininha, ó. O único lugar que eu achei, nós tampou o fogão. Que eu achei pra poder eu pegar e lavar, mostrar pra vocês eu lavando as vazias. Eu tenho que pôr o trepe aqui no fogão, né, mãe? Por causa que aqui, aqui tanto que aqui é pequenininha, ó. Senão não dá pra mim lavar as vazias. Aí, ó. É como a pia é pequenininha. E nem, aonde eu vou pôr nas vazias, mãe? Tem que perguntar a minha mãe. A minha mãe tá tomando um cafezinho, ó. Aí eu vou lavando, minha mãe vai enxugando e gravando. Aí, ó. Guardando. Como não tem mesa aí, mas igual nós falamos, né, mãe? Deus prepara. Então, eu tenho que ir lavando. Pô nessa aqui, até eu enxugar. É, aqui no fogão, né? Então, agora eu vou lavar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, eu tô lavando as vazias e minha mãe tá enxugando. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. e aí hoje era pra mim ter vindo mais cedo aí um vizinho meu preocupava vacinando da gripe e a vacina era dado, era 300 vacinas só, a hora que eu cheguei lá a fila tava grandona aí tô lá na fila e não avisei nem a mãe não, larguei meu filme pra gravar aqui e não avisei não, né mãe aí eu tô lá na fila pra poder tomar a vacina o menino lá perguntou assim se eu tinha tomado coronavírus, já tinha mais de 15 dias, não tinha então não teve, olha, moiei tudo então não teve como eu tomar porque não tinha mais de 15 dias que eu tinha tomado a vacina aí por isso que eu enrolei cheguei aqui, minha mãe já faz hoje eu queria fazer o almoço por causa das meninas porque quem trabalha assim tem que ter a hora certa de voltar aí minha mãe queria fazer mais trenzinho também, assim, macarronada esses trens, eu falei, não mãe hoje nós gravamos só fazendo comida, depois de nós gravamos tudo aqui porque eu ainda tenho que lavar as vazias e se eu tivesse enfrentado a fila lá pra tomar a vacina se eu não dava limpo eu não ia vir gravar hoje não porque ia demorar a fila, fazia grande agora não vem a vacina dada mais daí só 300, agora se eu quiser tomar eu vou ter que comprar porque não vem, agora se vier parece que é só cozidoso né mãe não sei não é, porque sempre vem a vacina da gripe é cozidoso aí agora pra mim, aí eu perguntei o menino lá e falou que não falou que agora não vem dada mais só vem por, não vem vacina mais assim da gripe dada e parece que a vacina que ele falou pra mim é 150 lá em São Luís que tem ela, tem que pagar pra tomar mas ainda bem que dá pra gravar o vídeo né mãe não tem remédio, aí eu tô tomando muito remédio mostra pra Elza mãe, que que é esse remédio? é o óleo de Copaíba, isso é tirado na fazenda, na mata, onde tem mata aí eu comprei, mostra os almoços de perto pra Elza o vidrinho? é óleo ó, eu tomei ele, parece que ele tem gosto de madeira, não é mãe? não é ruim não, parece que ele tem um gostinho de madeira aí eu tomo todo dia, tomo duas vezes eu não esqueci de tomar, agora não é mãe minha mãe tá tomando muito remédio caseiro sempre só não tomou né mãe, agora que ela deu coronavírus ela tá tomando mais e esse aí é bom pra que? só explicou pra esse porque que é bom? é bom pra coronavírus né, que é bom pro... pra que aí? fortaleceu os pulmões, é bom pros pulmões quem dá coronavírus fica muito, os pulmões fica muito comprometido né aí é bom nossa, minha mãe tá boninha coronavírus acabou com a minha mãe ó um beijinho no coração de todo mundo fica todo mundo com Deus, mas o vídeo vai continuar é porque vai pro vídeo, acaba ah, não esquece de se inscrever no canal da Amília Minha Nora eu deixo o link do canal dela debaixo dos meus vídeos e na descrição não esquece não vai lá pra vocês dão uma forcinha pra Amília Minha Nora que ela merece viu ela faz muita receitinha, delicinha ó eu fico muito feliz das minhas chicózinhas que ta indo no canal dela e falando que ta escrevendo o canal dela através do meu canal, fico muito feliz e minha mãe também ta aqui, não vai continuar né mãe se ela quiser despedir, só despede mas continua porque não avisa que o vídeo acaba não avisa não, pode despedir então, tchau pra todos, beijo pra todos, fico com Deus e nós vai continuar lavando até o vídeo acabar mãe agora nós vai conversando, ainda ta gravando viu mãe aí eu vou gravar mais, deixar gravando minha mãe com figana vazia e eu lavando vazia e nós conversando um pouquinho porque nós, agora ta falando mãe, nós vai fazer mais remédio caseiro né nós vai buscar mais tempo nós fazer porque aqui não acabou, aqui ainda ta, ainda tem um coronavírus aqui ainda eles pedem pra usar máscara, pra não fazer agromelação né mãe só porque nós não faz não nós fica, nós evita de feio deve sair eu to saindo mais agora por causa da minha mãe minha mãe também mora aqui, minha mãe mora pertinho de casa uma hora eu vou gravar só a distância pra vocês verem, é pertinho eu passo só duas esquinas né mãe é a mole testinha agora porque quando eu lavo lá do outro lado era mais longe eu achava longe pra ir toda hora agora não, aqui toda hora eu toquei né mãe eu só não toque a hora que eu to remanheu os trem gravando vídeo aí não tem como eu ficar pra lá e pra cá mas sempre eu toquei eu não acabo de almoço pra freio não eu vou agora gravar a vasilhinha pra ela e deixar limpinha pra mim ir embora pra mim pra mim arrumar meus tremzinhos e gravar mais vídeos de vocês não pode parar não, tem aqui só tá esperando aqui ó como tem jeito que for escorredor aqui, igual eu falei né só tem que enxugar mas já lavei as panelas tudo né rapidinho tá bom quando ver tudo limpinho né mãe mas eu gosto de ter escorredor porque você vai lavando e tem um escorredor agora como ela tem um escorredor grandão tá até ali né mãe de bavapia um cabo aqui se for pouquinha vai ficar a metade fora tem que comprar um apetitiquinho né mãe pra pouquinho a gente acostuma com as torneiras da gente a minha lá não é de chuveirinho não, não gosto de torneira de chuveirinho não eu pus um chuveirinho aqui pensando que não ia espirrar porque o que foi pior mãe é ruim que na época das águas é ruim porque na época das águas que a gente foi enxugar vazia molha os pães em tudo é bom só pra as águas enxugar mãe então se você vai enxugando ela só vai arrumando outros tremzinhos pra só passar o pão aí mesmo deixa eu mostrar ali aí mesmo deixa eu mostrar ali aqui também já tô quase terminando deixa eu mostrar lá vamos lá minha irmã não é mais um dela é organizadinho tá vendo vou mostrar pra vocês minha mãe tirando as roupinhas como é que eu deixei mais fácil pra ela aí por que eu não pus os prendedor porque quando eu não tiver aqui porque na hora de pôr eu que vou pôr por causa do braço dela eu venho cá como ela mora aqui pertinho de casa né mãe aí eu venho e ponho os lençol pra ela mas também mãe é bom minha mãe ficar lavando esses lençol fininhos pra ela fazer tipo uma terapia no braço né mãe porque se ela não movimentar o braço dela é perigoso como é que fala eu falei entrevar nem entrevar não como é que é mãe é perigoso para alisar porque é pesada né mãe ela vai pegar uma lá pra pôr então eu vou terminar de lavar aquelas vizinhas agora também vou encerrar o videozinho vocês já viram aqui com a minha mãe e depois aqui pra vocês verem deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês verem que a minha mãe melhorou demais acho que aqui tem sombra eu tenho que vir que hora que tiver sol aqui ó ela já tá plantando uns trenzinhos aqui ó mas eu tenho que mostrar mais cedo mas eu mostrei um tiquinho no vídeo então ó lá ó é uma porteirinha de madeira mas o Marcelino vai ver se coloca um porco uma grade aqui ó mas ela não tá posando aqui ela posa ela em casa né mãe porque quando ela não posa lá as netas dela que moram aqui posam com ela o que que você vai fazer mãe deixa eu mostrar um tiquinho pois mãe ainda bem que minha mãe tem a máquina tadinha pra ela arrumar os trenzinhos dela ah mas aqui é um poeirão mãe do céu aqui tá ventando em um poeirão né mãe ai minha mãe limpando a maquininha dela é até bom minha mãe já fez uns lençol né mãe ela tá cuidando dos trenzinhos dela que ela pode fazer bom que assim ela vai recuperando então minhas queridas meus queridas eu vou eu vou despedir que eu vou terminar de lavar essas vozinhas pra ela lá ela cuidando mas só dá as toalhas mas só dá conta a gente não dá compor no aranha ó mas não é alto só vai põe as aqui no porteirinho aí ela põe lá de tarde mais tarde no tiquinho eu venho cá e passo o aranha pra ela porque igual eu falei pra vocês eu tenho que ir em casa que eu quero gravar mais vídeozinho pra vocês hoje eu tenho que gravar um lá também então aqui ó minha mãe tá arrumando o armário assim dela ó guardando as vozinhas aqui dela acabando de arrumar os trenzinhos né mãe ah não é aqui a máquina é aqui ó não a máquina nem não não a senhora tem que tá de alá e esquecendo a senhora tem que ligar aqui ó é porque é aqui dentro ó liga aqui dentro aí igual só vai lá e liga a máquina a senhora não pode esquecer não viu da marinha eu falei da marinha brincando com ela aí quer ver liga agora você sabe o que que eu achei depois que a minha mãe deu coronavírus não lembro também que eu percebi na minha mãe ela vai bater na tequinha do celular parecendo que ela perdeu não sei o que no cima dos dedos não né mãe ela não dizendo é que não sabe se tem o que tá com os dedos pesados eu começo às vezes eu vou ligar no celular ligo muito diferente meu dedo é muito pesado tá esquisito mas de vez em quando vou ligar uma coisa até sair errada aí de rio tá ligado esse dia eu liguei com uma colega minha aí depois nós conversando no zap para ela passou um zap para mim não saiu nadinha de voz não saiu nadinha aí porque eu bato meu dedo assim o trem vai e minha mãe fica muitas horas eu falei mãe deve ter prejudicado esse lado aqui dos dedinhos dela assim ó para escutar tudo dela sumiu nossa o coronavírus fez estrago acabou com a minha mãe por isso que eu tenho medo mãe aí eu vejo aqui ó tanto que minha mãe tá penando por isso que eu falo pra ela mãe eu morro de medo de pegar esse trem porque eu que tenho que porque eu que tenho que ajudar ela o Marcelino precisa de mim minha mãe precisa de mim imagina se não exige a ser todo mundo né mãe eu penso na minha mãe no Marcelino mas graças a Deus mesmo assim ela tá não para né mãe então mãe agora vamos encerrar o vídeo né nós já despedimos o vídeo todo mundo com Deus né mãe e até os próximos vídeos tchau tchau tchau